E aí, fale moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre três modos que são muito queridos na franquia PES. E pra esclarecer pra vocês de uma vez por todas se eles chegarão ou não, tá cara? E se chegarão, quando que eles chegarão no eFootball, tá cara? Que eu me refiro ao Rumo Estrelato, ao Match Day, tá rapaziada? E também o modo de partida aleatória. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, porque eu recebo essas perguntas quase todos os dias, desde que o eFootball saiu, Bom Manuelbe, Rumo Estrelato e esses outros modos menos, né cara? Mas ainda tem, ah Manoelbe, e o modo de partida aleatória e tal, o Match Day, vai voltar ainda no eFootball ou não? Bom rapaziada, eu não tinha trazido ainda, porque eu não tinha nada de concreto. Só que enfim, temos informações, nós veremos esse modo ou não voltando ao eFootball. Eu vou explicar pra vocês aqui tudo nesse vídeo, tá cara? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados ao eFootball, UFL, IEFC, e tudo que sair você vai acompanhar aqui no canal. E vamos sem perder tempo, tá rapaziada? Porque vamos trazer essa informação pra vocês, que eu considero uma informação de extrema importância, né cara? Se você tá vendo essa gameplay de fundo horrorosa que eu tentei gravar de Rumo Estrelato pra vocês, cara, e quer garantir o seu, o seu PES pra jogar uma Estrelato, Master League, só mais de 15 mil novas faces, série A e B atualizada, tá rapaziada? Jogar com o seu bonequinho que nem eu estou jogando. Eu vou disponibilizar aqui pra vocês o link na descrição pra vocês garantirem esse patch, tá cara? Dá lá uma olhada, que vale muito a pena, o melhor patch que nós temos aí em cima do PES 2021, com Rumo Estrelato, com Master League, tudo disponível pra você jogar e se divertir, tá cara? Então garante aqui no primeiro link na descrição, e vamos que vamos pro vídeo. Porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, são perguntas que eu recebo sempre, só que eu nunca tive nada de concreto, eu nunca tive informação nenhuma pra poder falar pra vocês, ah sim rapaziada, vai vir o Rumo Estrelato? Não rapaziada, não vai vir mais o Rumo Estrelato. A única coisa que a gente sabia é que a Konami nunca tinha tocado no assunto Rumo Estrelato, ou Match Day, ou Modo Partida Aleatória. É claro, como vocês sabem, como a Estrelato é aquele modo, a gente cria um jogador de futebol, a gente nos personaliza no jogo, cria, realiza parte do nosso sonho de ser um jogador de futebol no videogame, né cara? Então pra mim é o que eu sempre mantive aquela opinião. Pra mim um jogo de futebol não é um jogo de futebol sem um modo jogador, né rapaziada? O Match Day, como vocês sabem, é aquele modo onde reproduz partidas reais, onde vocês fazem mini-tourneios online até chegar na final pra conseguir recompensas, e o modo de partida aleatória é muito parecido com aquele footdraft do FIFA, né cara? Onde vocês montam, escolhem times, escolhem seleções, escolhem ligas e pegam jogadores aleatórios desses times que vocês escolheram e fazem uma partida contra seus amigos, ou online, da forma que vocês preferirem. Esse foi um outro modo também que eu sempre bati na tecla pra Konami investir ainda mais fazer um modo de torneio online, porque era um modo muito divertido, né cara? E agora no futebol seria perfeito pra eles fazerem isso, né cara? Só que como eu falei pra vocês, nós não tínhamos nada de concreto pra saber se chegaria ou não. Agora sim, o Durandil, é, ele foi explorar nos arquivos ocultos do jogo, como eu mostrei pra vocês. Ele já achou diversos conteúdos lá, relacionados ao modo edição, ao modo crossplay, né cara? Ao modo Master League. Lá, por exemplo, no último vídeo que eu trouxe, no modo oculto do jogo, são coisas que eles estão produzindo ainda, e estão colocando internamente no jogo pra quando eles lançarem, eles só irem lá e ativarem o sistema. Ou seja, só na Master League já tem mais de 2 mil conteúdos, como eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal. E ele procurou e mencionou se ele achou algo ou não relacionado a esses 3 modos que eu falei pra vocês. Porque se realmente não tiver absolutamente nada lá que mencione o Rumo Estrelato ou que mencione o Match Day, realmente já era de se entender que não chegaria, infelizmente, né rapaziada? E é o que eu falei pra vocês, a única coisa que nós tínhamos até então era que a Konami nunca tinha tocado no assunto. Desde o eFootball, quando saiu a versão 2022, eles falaram que iria sair os times, que iria sair a Master League, que iria ter esse modo crossplay, só que eles nunca tocaram no assunto Rumo Estrelato. Eles nunca falaram em tweet, em entrevista. Então realmente já muitas pessoas suspeitavam que não teria Rumo Estrelato porque a Konami nunca tinha tocado nesse assunto. Só que, ao Durandil, ele observara, dentro da base oculta do jogo, ele falou o seguinte, né rapaziada, sobre esses 3 modos. Ele disse o seguinte no seu tweet, não há menção alguma ou somente nos códigos do PES 2021 tem menções sobre esses 3 modos, né rapaziada? Bom, infelizmente pra mim, isso leva a crer com certeza que não receberemos, infelizmente, o Rumo Estrelato, né cara? Que pra mim é o modo que fez a franquia PES, que fez ela ser o que é hoje ou o que foi no passado, né cara? Desde a versão 2009, por muitos anos, foi sim o principal modo do game, marcou a vida de muitas pessoas e é bem triste, né cara? Ver que, infelizmente, não receberemos mais o Rumo ao Estrelato num futuro nem que seja próximo ou distante que isso aparentemente não vai acontecer mais, né cara? É verdade que o Konami já tava largando de mão as últimas versões do PES o Rumo ao Estrelato era um modo que tava muito esquecido então muitas pessoas falavam, ó, realmente vai chegar a hora que o Konami simplesmente vai levar esse modo à extinção, né cara? E, infelizmente, foi o que aconteceu É o que eu falei pra vocês, né rapaziada? Eles não tinham mencionado nada sobre esses 3 modos e, infelizmente, no arquivo do jogo não diz nada sobre a presença desses 3 modos, né cara? Então, de 2 a 1, ou de fato, eles estão planejando, né cara? Não liberar mais, até porque eles nunca tocaram no assunto que chegaria o Rumo ao Estrelato em nada pode procurar Twitch, por mínimo que seja não tem absolutamente nada ou seja, eles realmente nem pensam em colocar o Rumo ao Estrelato Match Day, o modo de partida aleatória eles nem sequer pensam, nem passam na cabeça deles eles pensam em continuar farmando moedinhas, né cara? no modo Dream Team ou, talvez, eles estejam esperando o lançamento da Master League pra ver a aceitação do público pra ver o número de vendas pra ver se eles realmente conseguem lucrar com esse modo pra pensar ou não em liberar o Rumo ao Estrelato o fato, se for isso cara, vai demorar muitos e muitos anos pro Rumo ao Estrelato sair se desde a versão 22 eles anunciaram a Master League até hoje a gente não vê imagine só se eles começarem a produzir o Rumo ao Estrelato hoje quanto tempo vai demorar pra esse Rumo ao Estrelato sair? diria eu que pelo menos uns 3, 4 anos, né cara? baseado no que foi também com a Master League mas se eu puder chutar pra vocês eu acho que, infelizmente a Master League não voltará a Master League não, né cara? o Rumo ao Estrelato não voltará a franquia PES é claro eu me menciono a todos esses 3 modos, né cara? o Match Day e também o modo de partida aleatória só que, cara, pra mim o Rumo ao Estrelato é o modo muito mais importante que, cara marcou a vida e a infância de muitas pessoas e eu acho bem triste, né cara? a gente vê que, infelizmente esse modo chegou ao seu final lá nos PES antigos então se você quiser jogar o Rumo ao Estrelato infelizmente você tem sim que aderir a uma versão um pouco mais antiga dentro da Evolution Soccer já que o eFootball provavelmente nunca vai chegar a receber esse modo algum dia bom, rapaziada como eu trago pra vocês sempre informações infelizmente quando se trata de Konami na maioria das vezes eu trago informações ruins mas como eu sempre trago também coisas que virão novidades que a Konami irá colocar dentro do jogo eu também me sinto na obrigatoriedade de trazer coisas também que não virão e que muitas pessoas ainda estão esperando, né cara? então eu realmente só estava esperando ter algo de concreto pra poder vir e confirmar pra vocês se pelo menos tínhamos uma pista de que chegaria o Rumo ao Estrelato infelizmente não temos pista nenhuma e internamente nos arquivos ocultos do jogo de produções que eles estão fazendo não tem absolutamente nada que menciona Rumo ao Estrelato bom, rapaziada eu vou ficando por aqui apesar de eu ter dado informação ruins espero que vocês tenham curtido o vídeo clica no gostei aí inscreve no canal que ajuda pra caramba eu vou ficando por aqui até a próxima e falou ooooh 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 Obrigado.